Olá, tudo bem? Rodrigo Giraudelli aqui do China Gate para um conteúdo sobre importação de pneus. Você já pensou em importar pneu? Já pensou em explorar essa oportunidade? Como será que você pode fazer isso? Segura aí a vinheta que é o que eu vou responder daqui a pouquinho. Show de bola que você está aqui. Bem, aqui no China Gate a gente ajuda as pessoas a importar da China para suas empresas. Então, primeiro de tudo, eu tenho que te falar que a gente só faz importação empresarial para empresas que têm a Radar Ciscomex. Se você não tem, a gente pode te ajudar a fazer isso. Se você não tem empresa, a gente pode te ajudar a montar a sua empresa também. Mas sempre importação empresarial. Não vem aqui comentar que quer importar 4 pneus para a sua caminhonete, quer importar 20 pneus para o seu caminhão, porque não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de importação empresarial para revenda com lucro, para consistência e você montar um negócio, fazer disso um negócio, um negócio consistente e preferencialmente bem lucrativo, ok? Não fazemos importação pessoa física, não fazemos importação para uso e consumo, importação de pequena monta, importa fácil dos correios, esse tipo de coisa. Bem, importação de pneus. Excelente ramo. A China tem muito pneu, de tudo quanto é tipo de qualidade, pneus certificados pelo Inmetro, pneus que podem rodar no Brasil. No começo, os pneus chineses, eles entravam no Brasil via contrabando do Paraguai, mas depois, naturalmente, o mercado se estabeleceu e importadoras começaram a importar pneus. Pneus aí, da Ásia como um todo, tem da África do Sul também, mas especialmente da China, porque são pneus realmente muito bons. A China tem uma indústria muito forte de pneus, pneus de carro, pneus de caminhão e tudo mais. Bem, quais são os desafios nesse mercado? Primeiro de tudo, tem que ter o certificado. Tem que ter o certificado Inmetro e você tem que certificar a fábrica lá e a sua importadora, ela tem que ser certificada. Não dá pra você, por exemplo, se de repente você pode pensar assim, ah, eu já quero comprar uma marca de pneu que já é certificada, mas no Brasil não funciona assim. Cada importadora tem que ter a sua certificação. Por mais que compra da mesma fábrica na China, todas as importadoras no Brasil tem que ter a sua certificação. Por quê? Porque no Brasil, quem importa, ele é responsável legal pela sua importação. Então, você precisa responder, digamos assim, civil criminalmente diante do seu consumidor por a sua importação. E se o teu vizinho importa da mesma fábrica, ele responde pela importação dele. Então, não pense que porque já é uma fábrica certificada que você não precisa ter certificado. Tem que ter o seu certificado. A gente tem algumas ideias pra agilizar isso pra você. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato que a gente explora. Agora, muito importante, não é uma oportunidade pra quem tem 5 ou 10 mil dólares somente. É preciso comprar um contêiner inteiro, porque você vai acessar fábricas na China. A gente pode te ajudar a comprar direto de fábricas na China. E fábricas de pneus, você imagina, elas não são pequenas, elas são fábricas grandes. E elas vão vender no mínimo um contêiner pra você. Na verdade, a gente até consegue comprar menos. Só que daí não compensa. Por quê? Porque o mercado é muito concorrido disso no Brasil. Pneu, já saiba, é um mercado no Brasil de alta concorrência. Então, você vai ganhar no giro. Você vai ganhar na quantidade. Você não vai ganhar tanto na margem de lucro. A margem de lucro por unidade, ela vai ser pequena. Só que pneu é uma coisa que vende muito, né? É um consumível. Tem muito carro no Brasil. Pneu de moto, pneu de carro, pneu de caminhão. Tá? Bem, quanto que você precisa ter então? Eu recomendo uns 20 mil dólares. É preciso ter uns 20 mil dólares, ou seja, uns 100 a 150 mil reais aí tudo, considerando os impostos, tudo pra que a gente possa trazer isso com viabilidade, segurança, rapidez aí pra você. É uma oportunidade muito boa pra quem já é do ramo e quer potencializar o seu negócio. De repente, você já revende pneus importados. Tá comprando de importadora, você pode começar a importar direto. Não é simples, tá? Tem toda uma fase, especialmente essa questão da certificação. Só que é possível. Bem, é uma oportunidade pra quem quer montar uma empresa? Se você quiser montar uma empresa e ir direto pro ramo de pneus, não recomendo. Porque eu acredito que com esse mesmo capital você tenha outras oportunidades mais rentáveis e com risco menor. Ou seja, uma concorrência menor também, pra que você possa ter um retorno maior sobre o seu investimento. Caso queira, normal, dá pra fazer. Mas saiba que esse é um terreno bem árido, bem... Não é dos que eu diria que são a... Não é o ramo... Nossa, deu uma gaguejada, né? O que eu quero dizer é que não é um ramo tão fácil de trabalhar. Só isso. Beleza? Então, caso você queira saber mais sobre isso, nós temos duas formas de te ajudar. Eu tô gravando uma série de conteúdos aqui, vídeos, como eu solto aqui no YouTube e no Facebook. E também eu extraio os vídeos e solto no áudio lá no podcast. Você pode procurar aí no seu iPhone o nosso podcast, o Chinacast. Ou na internet, o chinacast.com.br. Ou ainda no Android, se você usa, o podcast Addicted. Todos esses áudios estão lá pra você ouvir aí no seu carro, na sua caminhada, enfim, quando você quiser. Bem, nós podemos te ajudar de duas formas. A forma número um é através de consultoria. Quer que a gente te ajuda? Coloca a nossa equipe pra trabalhar pra você no seu projeto, buscando fornecedores, fazendo essa certificação, fazendo todos os custos, trabalhando com as amostras, enfim. Fazer isso rodar pra você, que já tem uma empresa e quer começar a importar pneu, então tem um link aqui embaixo que você pode solicitar um atendimento gratuito. Nesse momento é gratuito, aí depois eu te faço uma proposta de consultoria. Gasta dois minutinhos, preenche o formulário, que daí a gente recebe aqui a tua solicitação e responde pra ti individualmente, tá? Agora, se você, de repente, quer saber um pouco mais sobre importação, outras oportunidades, assina aqui o nosso canal. Você também pode, quando você assina o nosso canal, toda vez que eu publico um conteúdo, se você tá vendo isso no YouTube, naturalmente, toda vez que eu publico conteúdo você é notificado. Eu tenho um link aqui que eu posso te ajudar com um curso gratuito. Eu tenho um curso de quatro aulas que você pode participar, caso queira, aprender um pouco mais. Eu falo de abrir uma importadora, eu falo de como fazer os custos da sua importação, como aproveitar melhor as oportunidades e um método de importação segura e eficaz que nós utilizamos aqui no ChinaGate. Você pode fazer a sua inscrição, deve ter um link aqui em cima, aqui embaixo. Eu vou mandando todas as aulas no seu e-mail, tem ali o pessoal já comentando, tem material pra você baixar. Enfim, é um curso bem legal, tô tendo uma resposta muito positiva, por isso que eu tô te convidando, tá? Bem, você pode saber tudo sobre a gente lá no ChinaGate.com.br, tanto pra pedir essa consultoria, quanto pra fazer os nossos cursos gratuitos, baixar o nosso material, visite aí o ChinaGate.com.br. E se você tá ouvindo no podcast, peça uma gentileza, faça um review aí, né? Dê umas estrelinhas aí sobre esse conteúdo que você achou, pra que o nosso podcast ganhe mais relevância. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que eu respondo todos no tempo que eu tenho. É isso, um forte abraço, até mais, a gente se vê amanhã no próximo conteúdo. Tchau, tchau.